Tô de volta outra vez Oh shit Mas que mundo de otários Bitches, swaggers Fuck these people, bitch X-T-O-G, X-Dog Oh come on Let's go, sinto nostalgia neste flow Eu sei por onde eu vou Sempre em Fran Motherfucker louco pela estrada de Alcatrã Bitch, tô mesmo a cagar Vou berrar, vou mandar tudo pelo ar Rebentar a escala Não me canso de gritar Aproveito enquanto posso Posso respirar inspiração Talvez ou então é loucura Nesta wall vazia vou deixar uma gravura Ninguém me segura Fuck you swag, tanta culpa por aí Não há ninguém que se entregue Damn, deixa-me tomar Mais uns packs Esquecer este spot E ficar mais relax Bacano era eu Há uns bons times Agora só rio da maldade Escrevo mais umas lines Cruel Falo mal de todo mundo Fuck that Troca a cassette formato E meta disquetes Check the mic I like it Hell yeah Acompanho os beats do brain Mais um mole Para estes comediantes Profetas errantes Guerreiros amantes Humanos mutantes Antes eu via sempre maravilhas Mas os princípios Basaram a honra da milhas Roda tudo à volta daquelas anilhas E o supercontinente transforma-se em ilhas A solidão é confusão Mas ajuda-me a chilar Arranjar um plano Para começar a rapar Saco das palavras Voam cartas pelo ar E eu penso antes de tudo Eu não falo por falar É claro que não me agrada Mas eu sigo na estrada Acompanhado pela chuva E esta gente toda queimada Eu é que fumo E vocês é que andam fedidos O vosso corpo vazio O resto pelos neurônios derretidos Meus queridos Meus camaradas do trabalho Amém Minha gente ignorante Pó caralho É mesmo assim É que esse dia não tenho vergonha Critico sem dó Gente mesquinha e faronha Não tens paca no bolso? Então moço Se passasse o que eu passo Metias a corda no pescoço Mandavas-te pela janela Quem sabe um festejo A morte de uma barata No meio deste despejo E não fraquejo Trago-me os microphones Dá-me uma granada Para explodir com estes clones Pois se estiremos a tocar Deve ser para mim Neste mundo de iguais Talvez seja melhor assim Shit! Tire-me daqui Deste mundo canibal Talvez os malucos Não estejam assim tão mal Sou animal de frio Até insolente Mas falo o que tenho a falar De toda a gente Sou aquele dude Que não mente Que sente Cada suspiro Cada ser inconsequente Infelizmente esta gente Até mete os pés pelas mãos Fodem-se uns aos outros Benditos irmãos Frases e ações Que não passam de mitos E eu tenho de sobreviver No meio destes malditos Babilónicos Madfuckers Idiotas Carrossel viciado Onde só giram as notas Em tempos fui blind E vi uma legião Felizmente afastei-me Desta toda a pudridão E então Não gostas do que ouves? I know A verdade é puta E o erro é cabrona Sabe tão bem Mandar tudo cá para fora Shit man Não vejo a hora de ir embora Mas por agora Vou observando a palhaçada Desta gente desgraçada E amaldiçoada Faço uma pausa E tomo um shot de tequila Por mim está-se bem man Tenha mente tranquila Aqui na vila Tudo se mantém Como convém Tudo em marcha lenta Para o mundo do além Bitches, swaggers Wannabies, visionários What the fucks hein? Mas que mundo de atares Eu tempo de inspiração Que eu nem tenho espaço Na cachola que era um fracasso Em tempos eu fui palhaço Mas o passo mudou Agora é só chilex As rimas vem mamãe Mais rápido que a Ferex É que sou eu Motherfucker Cala-te e engole Será que sou muito rígido? Parece a cabeça mole Mais um golo da companhia Numa noite fria Raciocinante Como expor É a semente vazia Eu até queria ser Até mais nice Mas a vontade vai Se eu oiço Mais obi-trice Já atualizaste o chip do sistema? Já vestiste a farda? Já viste o emblema? Mas que problema Não ser igual a vós Não somos nós Sou só eu e a minha vó Feroz É esta selva que engolta Todo o people O melhor é que esta gente Vá menos que o nickel Sabem que mais? Go fuck yourself Cheio de quem happened Como diziam os D12 Encho os ouvidos de merdas comerciais Eles são tão originais Como vocês são racionais Afinal isto é uma festa Isto é uma alegria Tenho tanto nojo Que já usa a ironia Vou-me vestir a preceito Para a boda E no fim Quero que se foda És da merda toda Oh shit Go fuck yourself E se não gostas man Muda track Vai lá pesquisar no Youtube Aquelas musiquitas Motherfuckers Ali para o Tuga Aquilo que zomba Yeah Mete lá no teu bote a bombar Mas que mundo de otários mesmo Ex-dog man Hello Então As vezes Não é brusca Não é brusco Mas que tuas Nós